E após denúncia anônima e troca de informações e monitoramento entre policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar e do 6º Comando de Policiamento de Área, cinco homens foram flagrados roubando trilhos de trem furtados da Rede Ferroviária Federal. O montante pesa cerca de 12 toneladas. Então vamos acionar o Matheus Coelzer, nosso repórter diretamente do Rio de Janeiro. Matheus, seja muito bem-vindo, bom dia a você. Conta pra gente como eram carregados esses trilhos pesadíssimos, né? Exatamente, Daniel. Ótimo dia pra você, Adriana, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Como você falou, foram pelo menos 12 toneladas que foram furtadas desses trilhos, desses trens, isso em Campos, no Norte Fluminense. Essas investigações da Polícia Militar de Campos, que foi feita num trabalho conjunto há mais meses, fez com que cinco pessoas fossem presas. Elas foram encontradas muito próximo ao local da linha ferroviária, onde todo esse material estava sendo carregado em um ônibus que foi adaptado e depois seria encaminhado então para um galpão para comercialização. Inclusive do lado dessa linha ferroviária existia uma escada para que eles pudessem fazer e realizar a fuga. Mas nesse momento os policiais conseguiram chegar no local e prender esses cinco homens que não resistiram. E ainda no depoimento eles falaram que de fato faziam essa venda naquela região de Campos e que o detentor dessa quadrilha ainda pagava cerca de 200 reais, como ele chamou, para cada um desses funcionários. Um problema recorrente em Campos, porque há dois meses outros cabos e também na questão da linha férrea, outras linhas também foram roubadas, furtadas, num montante de cinco metros. Essa é uma problemática recorrente em Campos, no Norte Fluminense. Mas não só lá, viu? Aqui no Rio de Janeiro, na capital fluminense, segundo a Supervia, já foram roubados, furtados, muitos cabos, muitos trilhos, num aumento de 70% se comparado ao ano passado. E aquela realidade, né, Daniel, que a gente traz todo dia aqui no Jornal da Manhã, a respeito das dificuldades das pessoas em realizarem, em chegarem no trabalho, em irem para casa nesses terminais. Aqui onde nós falamos ao vivo, no Jardim Oceânico, pessoas que utilizam o metrô, inclusive para se deslocarem para os trens, têm relatado que esse problema é constante e há uma grande dificuldade. Aqui no estado do Rio, o governador Cláudio Castro, na época, também instaurou uma CPI da Supervia para que, de fato, pudesse se entender o que estava acontecendo, porque a Supervia aumentou, inclusive, o valor da passagem. O valor que estava na casa dos cinco, seis reais passou para sete reais. Isso também trouxe diversos transtornos para essas pessoas que tiveram que ir até esses locais para comprovar a baixa renda e conseguir ainda manter o valor da passagem. E o governador Cláudio Castro já havia falado que só deveria acontecer esse aumento da passagem se houvesse uma regularidade nos serviços prestados pela Supervia e também a solução dos problemas. Tem pessoas que ficam nesses ramais aí pelo menos duas horas aguardando, principalmente nas pessoas que vêm da Baixada Fluminense aqui para a capital. É uma problemática, como a gente fala, então, recorrente não só na capital fluminense, como no norte fluminense, agora, nesse caso, em Campos, onde cinco pessoas foram presas. E há dois meses, quando houve outro furto no mesmo local, as pessoas, pelo menos três pessoas que roubaram cinco metros, não conseguiram ainda serem identificadas. E a Polícia Militar segue nesse trabalho para tentar resolver mais um problema quando a gente fala sobre o transporte público aqui na capital. Daniel. Daniel.